Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o nosso tema de hoje é sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje é o doutor Daniel Scalona. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores. Um prazer imenso estar aqui novamente no programa. Bom, e o tema de hoje, o programa vai ser um programa temático e a gente vai falar sobre condomínios urbanos e a convivência entre os condôminos. E, doutor Daniel, você podia nos falar já sobre os direitos e obrigações do síndico no que tange à responsabilidade civil? Então, né, João, esse é um questionamento e um tema bastante interessante porque diz respeito ao convívio de praticamente toda comunidade, né? E as pessoas muitas vezes têm dúvidas com relação a quais são as funções do síndico, quais são as obrigações que o síndico tem, porque, afinal de contas, o síndico é o comandante, é o técnico, né? Fazendo uma análise com o futebol, é o técnico no condomínio. É aquele que diz ataca aqui, ataca lá, resolve aqui, resolve lá. Então, o síndico... E se o técnico não vai bem, se o mestre não vai bem, dá problema, né? Dá problema, né? A equipe, num todo, acaba sucumbindo. Mas, enfim, então o síndico, ele tem, naturalmente, deveres e obrigações, né? E também tem os seus direitos, né? E é isso que a gente vai tentar debater hoje aqui no programa, no sentido de tentar mostrar para o telespectador quais são as obrigações que tem o síndico, obrigações legais que tem o síndico, e também quais são os direitos que tem essa pessoa, né? Porque sempre é um cargo em que, muitas vezes, ninguém quer exercer no condomínio. É uma briga, né? Quem vai ser o candidato? Ninguém quer. A pessoa tem que ter vocação para exercer essa função, né? E, muitas vezes, o edifício fica lá sem encontrar uma pessoa que queira exercer essa função e acaba até contratando o chamado síndico profissional, né? Que vai fazer, às vezes, então, de algum morador ali que poderia exercer essa função. Mas imagina, doutor Daniel, um time de futebol que tem um técnico que não quer ser técnico. É verdade. É complicado, né? É complicado, né? Por aí, a gente, fazendo essa analogia, a gente vê o quanto é difícil a tarefa do síndico, né? O síndico, primeiramente, ele deve ser uma pessoa com perfil para essa função, ele deve ser um conciliador em primeira mão, né? Deve conhecer um pouco da legislação, naturalmente, e até porque ele tem também obrigações e pode até vir a responder civil e criminalmente pelas suas ações. Então, é importante que a pessoa que se candidate a esse cargo, a essa função no condomínio, no edifício, que ela tenha consciência dos seus deveres, das suas obrigações. E também, nós vamos falar aqui no programa hoje, alguns direitos que tem o síndico, né? Porque não são só obrigações, né? Ele também tem direitos, né? Quando se fosse a responsabilidade civil e criminal, aí, talvez, algumas pessoas estavam pensando em se candidatar, talvez, agora, vão ficar com mais dúvida ainda, doutor Zineão. Exatamente. Principalmente quando fala na expressão criminal, né, João? Então, as pessoas se assustam um pouco. Mas, a verdade é que não é uma tarefa impossível, nem difícil de ser exercida, mas precisa habilidade, né? Então, assim, a gente começa citando quais são as obrigações do síndico, né? E estas estão previstas lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 1348. E aí, a gente vai fazer um gancho aqui, já com uma das obrigações do síndico, né? Por exemplo, quando a gente brinca na questão criminal aqui no programa, é porque uma das obrigações do síndico previstas lá no artigo 1348 do Código Civil é a contratação do seguro, por exemplo, né? E quando se fala em contratação de seguro, né, João? Bom, mas qual é o alcance desse seguro? É o seguro-fogo? É o seguro-desabamento? É o seguro-contra-furto de veículos no estacionamento? Qual é o alcance dessa pólice, né? Enfim, então, veja como também não é simples essa... Somente este item, contratação do seguro. Mas, enfim, vamos supor que o síndico deixe, né, por ser relapso, deixe de contratar o seguro anualmente, não é? O que pode acontecer? Havendo um sinistro, de quem é a responsabilidade? De quem não contratou o seguro. Exatamente, a pessoa que teve lá o seu imóvel perdido, né, ou um dano ao seu patrimônio, então, naturalmente, que ele vai buscar a responsabilização de quem? Do condomínio. E se o condomínio, na pessoa do síndico, não contratou, o síndico vai responder também, né, como corresponsável por esse dano que foi causado ao condomínio. Então, daí a importância de se conhecer as atribuições previstas lá no Código Civil, para evitar esse tipo de situação. Outra situação que leva, João, e que é muito comum, muito comum nos condomínios, é a ausência de prestação de contas. Então, o síndico, ele tem a obrigação legal de submeter à Assembleia o orçamento anual. E tem a obrigação legal de prestar contas também anualmente. Se ele cumpriu o orçamento, se ele passou o orçamento. Exatamente. E aí a gente recebe com bastante frequência aqui no programa questionamentos de moradores, né, e acho que hoje, programa passado, teve um telespectador que nos enviou uma pergunta lá de Torres, onde ele dizia, olha, não tenho prestação de contas, o síndico contrata o que bem entende, os orçamentos não são submetidos à Assembleia. Ora, nós temos aí uma notória apropriação, né, o possível apropriação, né, de valores. E não havendo a prestação de contas, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Pode, se realmente ficar comprovado que houve desvio, apropriação de valores de verbas condominiais, ele vai responder criminalmente por isso. Assim como também a apropriação de verbas previdenciárias. Vamos supor que o síndico tenha lá os seus funcionários, né, e o condomínio não recolha, não faça o recolhimento das verbas previdenciárias. Tipo, desconta do funcionário INSS e não paga o INSS. Exatamente, desconta e não paga, ele vai responder por apropriação em débita de verbas de natureza previdenciária. Então, veja que as implicações no âmbito criminal também são amplas, né, João? Não é uma coisa... Quando o senhor fala em seguros, né, também eu vejo muito como hoje várias profissões, inclusive o síndico tem a possibilidade de contratar um seguro de responsabilidade, né? Exato. Assim como contadores, advogados também, muito comum também hoje em dia, tem países em que é obrigado a contratação desse seguro, inclusive médicos também têm seguro. Então, é importante também que existe essa possibilidade do síndico contratar um seguro também para... De responsabilidade civil. E aí nós entramos não nas obrigações, mas sim nos direitos do síndico, né? A pessoa que quer exercer essa função, ela tem, digamos assim, o direito de não saber tudo, não é, João? Afinal de contas, nós somos eternos aprendizes aqui, nós estamos no dia a dia aprendendo, eu aprendo contigo, estou comigo e a gente está... E a legislação também, né? E a legislação é muito dinâmica, as pessoas não têm obrigação de conhecer a fio, a rigor, todo o regramento, né? Então, esse é um direito do síndico. E errar é da natureza humana. Então, o que pode acontecer? Um equívoco, um erro, o que é natural, eu erro, você erra, o telespectador erra. E para que existe o seguro de responsabilidade civil? Exatamente para cobrir esse tipo de situação. Para que, havendo uma falha, não seja o síndico responsabilizado com o seu patrimônio seguro, vá apurar se realmente houve dólar ou não, enfim, e vai cobrir esse prejuízo que foi causado pelo desconhecimento, muitas vezes. Então, esse também é um direito que o síndico tem. Olha, eu exerço o cargo, mas eu quero um segurinho de responsabilidade civil para não responder com o meu patrimônio. Afinal de contas, vou estar trabalhando para a coletividade, né? Muitas vezes até trabalham sem remuneração. Mas, às vezes, é muito comum ter a isenção da taxa condominal, às vezes, em alguns casos. Exatamente. Então, assim, os direitos do síndico, ele tem direito a não pagar a cota condominal, tem direito até a receber um prolabore, pelo exercício da função. E aí, também, havendo prolabore para o síndico, o condomínio deve recolher as verbas previdenciárias sobre isso. Imposto de renda em excesso. O João é contador, aqui é um brilhante contador, sabe tudo isso que nós estamos falando, a responsabilidade pelos recolhimentos das verbas que são pagas aí pelos edifícios. Bom, doutor Daniel, em relação aos condôminos, quais são os direitos e obrigações dos condôminos, das pessoas que estão lá convivendo no condomínio? Então, as pessoas têm direito a usar, fruir das áreas de uso comum, têm direito a votar nas assembleias, desde que estejam em dia, naturalmente, com as cotas condominiais, têm direito de eleger e ser eleito síndico, mas têm também as suas obrigações. Uma delas é pagar em dia as cotas condominiais, responder pelas infrações que tiverem cometidas em frente ao regulamento interno e à convenção do condomínio. E aí o síndico tem o direito de aplicar essas multas. Essas regrinhas são básicas e precisam ser observadas, assim pela coletividade. O convívio em condomínio, ele demanda bom senso. Eu digo sempre aqui no programa, bom senso. O problema, doutor, é que às vezes o bom senso de um não é o bom senso do outro. Exatamente. Mas as pessoas precisam fazer uma espécie de análise transacional, se colocar na posição do outro para entender até onde vai o direito dele e aonde começa o direito do seu vizinho. Eu até acho que quando uma pessoa que nunca morou em um condomínio fosse morar em um condomínio, tinha que ter um pequeno cursinho para explicar um pouquinho as regras do condomínio, que às vezes a pessoa, uma coisa é ela morar em uma casa, que também tem seus problemas com vizinhança. Mas quando vai para um condomínio, essa questão é ampliada. Exatamente. Ela toma uma outra dimensão, porque, digamos assim, a aglomeração, não sei se seria esse o termo certo, mas a proximidade do vizinho é maior num edifício do que numa casa. Isso é natural. São mais pessoas convivendo no mesmo espaço. O bom senso é tudo. É fundamental. Bom, a nossa conversa está muito boa, o tempo está voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente que já já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, né? Hoje estamos falando sobre direito imobiliário, e quem está conosco aqui é o doutor Daniel Escalona, falando sobre condomínios urbanos e a relação dos condôminos. Bom, a gente estava falando um pouquinho dessa questão do que eu comentei, de fazer um cursinho, né? Eu sempre falo que nós estamos nessa época de verão agora, né? E no nosso litoral gaúcho tem crescido muito o número de condomínios, de casas, que são quase, em alguns casos, mini municípios, né? Se comparar com o interior, alguns municípios não têm 2 mil habitantes. E também condomínios verticais, né? Então as pessoas moram em casa, no interior, e vão para a praia morar em condomínio, né? E eu vejo muitos casos de pessoas que não estavam habituadas a morar em condomínio, na praia, especialmente, na praia, geralmente a gente vai dormir mais tarde, geralmente na praia a gente convida muitos amigos para ir para casa, a gente geralmente escuta a música até mais tarde, e essas relações com um condomínio é um pouquinho diferente, né? Bebe um pouquinho mais também, né? Ah, também, esqueci dessa parte, ainda bebe um pouquinho mais. As pessoas, enfim, estão em férias, né? E relaxam, né? Relaxam, afinal de contas as férias são para isso. Mas não podem relaxar, gente, nas observações das regras do condomínio, né? Podemos relaxar, descontrair, brincar, trazer os nossos amigos para o nosso convívio, enfim, isso é salutar, mas sempre observando que os nossos direitos têm limitações, né? Que nós não podemos invadir o espaço alheio, né? Então, nessa época, a gente vê assim as pessoas, ah, eu trabalhei o ano inteiro, eu quero é me divertir, aí quer extravasar, né? E aí esquece todas as regras, né, João? Não, não é assim, né, gente? Vamos lá, vamos nos divertir, vamos aproveitar as nossas férias, mas com parcimônia, né? Com respeitando os direitos alheios, né? É, tem famílias que têm filhos pequenos, que dormem cedo, tem pessoas de mais idade, que dormem cedo, e tem o pessoal que quer dormir mais tarde, né? Desde lá, dá os conflitos, né? E nós temos principalmente aquelas pessoas que locam o imóvel, né? Por um determinado período, são as locações por temporada, né? Então, são 10 dias, são 20 dias, são 30 dias. Um feriadão, às vezes também. Um feriadão, muitas vezes, né? E aí eles acham que nesses poucos dias podem tudo, né? Ah, eu vou embora mesmo, então, né? Azar. Não, não é assim, né? O proprietário responde também pelas infrações que causaram as regras do condomínio, né? E tem o direito de buscar dessa pessoa que alugou, também, o mesmo ressarcimento da penalidade que ele causou, né? Então, vamos lá, o sujeito alugou o imóvel, aí o inquilino, ah, eu estou aqui só por 7 dias, eu vou tocar som alto e vou tomar tudo que eu posso e vou, né, extravasar. Infrigiu as regras do condomínio. O síndico vai lá, aplica a multa, a multa naturalmente vai para o proprietário, o proprietário vai pagar esta multa, mas pode buscar de você, pode buscar esse ressarcimento desta infração de quem ocupou o imóvel naquele período, na locação. Então, é importante saber disso, né? A gente pode, mas não pode tudo. Eu vejo também o pessoal alugando casas maiores, né? Então, são quatro quartos, são quatro famílias que alugam aquele imóvel. E daí, uma quer dormir mais cedo, outra quer dormir mais tarde, daí é bom o pessoal conversar antes como é que vai ser as regras do veraneio, né? E, por vezes, até brigam entre si, né? Sim, 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 sim. É verdade. Uma coisa, eu falo, uma coisa, tem até melhor amigo, né? Melhor amigo e tal. Vai ficar três, quatro dias juntos, dormindo e acordando juntos para ver como é que a gente perde a amizade, às vezes. Exatamente. Eu costumo usar uma expressão que é, em viagem, a gente ou ratifica e fortalece a amizade, ou rompe. Bom, uma outra questão muito comum e gera muitas dúvidas, né? É o papel do síndico, se fala um pouco mais, mas qual é o papel do conselho que geralmente é montado nos condomínios, né? Qual a responsabilidade de cada um nesse papel? Importante essa pergunta, João, porque esse questionamento, porque o conselho, como o próprio nome diz, é um conselho, né? Ele serve justamente para aconselhar o síndico, para debater com o síndico os problemas rotineiros, né? Então, o síndico, ele tem as suas responsabilidades, mas ele tem também o direito de submeter as suas posições, as suas decisões ao conselho, né? Ao subsíndico, por exemplo. Uma coisa que eu gostaria de citar aqui como direito do síndico, férias, gente. O síndico tem direito a férias, então, assim, duas coisas... Então, mas ele se tira férias num condomínio e está lá, né? Exatamente. Então, imagina um condomínio grande e o síndico sai de férias. Ora, como é que fica, né? Já ele resolve dez problemas por dia, mas aí o homem não está lá agora, ou a mulher, né? Não está lá agora. Como é que fica? O subsíndico responde, na ausência do síndico, responde pelas obrigações e pelos direitos do síndico, né? Então, ele tem esse direito. Mas o síndico, ele deve, não só tem o direito, como ele deve submeter as decisões, especialmente aquelas mais polêmicas, né? Ao conselho de administração. Daí a importância das decisões serem tomadas de forma democrática. Ou seja, o síndico, ele é o titular, ele é o responsável legal perante o condomínio e terceiros, mas ele pode dividir essas funções com o conselho, com o subsíndico, né? Muitos condomínios têm conselho consultivo, né? E um outro conselho que faz a análise financeira das contas. O conselho fiscal, chamado conselho fiscal. Nada como falar com quem sabe, né? Então, assim, ele pode, quando envolve questões financeiras, consultar lá o conselho fiscal. Quando envolve assuntos mais rotineiros, o conselho consultivo dele ali, que vai ajudá-lo na tomada de decisões. É importante, importante que todo condomínio tenha um bom conselho, né? E o síndico se aproveite deste conselho para dividir as responsabilidades, né? Isso é importantíssimo. Uma questão muito comum, assim, tipo, tem decisões que o síndico tem que tomar junto com o conselho ou ele pode tomar as decisões praticamente tudo sozinho? Não, assim, existem situações em que eu chamo, perdão, situações que eu me refiro, João, que são emergenciais, né? Numa situação emergencial, o síndico pode decidir sozinho, né? Ele vai decidir sozinho. Mas sempre que for uma questão envolvendo, por exemplo, uma utilização de área condominial ou um orçamento de valor elevado, sempre leve essas decisões para a Assembleia, nem só para o conselho, né? Leve também para a Assembleia Geral. Uma das atribuições legais, por exemplo, previstas lá no artigo 1348, é que o síndico deve comunicar à Assembleia, aos moradores, a existência de ação judicial. Muitas vezes o síndico recebe uma demanda, né? Às vezes até de morador e por constrangimento ou por qualquer outro interesse ele não comunica. Ele passa lá para o advogado do condomínio responder aquela demanda e não comunica. E depois os moradores só ficam sabendo quando perderam a ação. E aí tem que pagar. Então, imagina a situação, né? Então, a lei prevê que havendo demanda judicial, o síndico deve comunicar. E deve comunicar primeiramente ao conselho, ao subsíndico. Olha, recebemos aqui uma demanda judicial. Contra mim ou contra o condomínio, trabalhista, enfim, muitas vezes, né? Mas deve comunicar. Isso está previsto em lei. E deve deliberar na Assembleia qual o rumo que deve ser adotado naquele caso. Eu acho que é um benefício até para o síndico em restante de responsabilidade, quando ele divide essas decisões com o conselho e com os demais moradores de uma Assembleia, ele está diminuindo a responsabilidade dele, já que as decisões não foram tomadas somente por ele. Com certeza, né, João? Com certeza. No momento em que tu dá transparência, democratiza a decisão, o teu risco diminui, né? Então, é importante a participação de todos os condomínios. Todos têm direitos, todos têm obrigações, têm direitos de usar, fruir, desfrutar das áreas condominiais, têm obrigação de pagar. No caso de uma ação judicial, o morador, ele é obrigado a arcar com a sua proporção. Então, como é que eu vou arcar sobre um pagamento de uma condenação judicial, se eu nem tinha conhecimento daquela ação? Fica constrangedor isso. Então, você que é síndico, divida as responsabilidades com o conselho de administração, leve os assuntos polêmicos para a deliberação da Assembleia Geral e com isso você estará minimizando a sua responsabilidade civil e criminal. Doutor Daniel, perguntinha final, né? Como o condomínio deve agir no caso em que tem o síndico xerife? Aqui ele já está há bastante tempo e quer tomar todas as decisões sozinho. Tem, inclusive, obras caras, ele toma sozinho e decide e manda dividir a conta. Esse é o síndico ditador, né? Ditador. É o síndico ditador. Bem, a lei prevê que qualquer morador, qualquer condomínio, reunindo 25% das assinaturas, poderá convocar uma Assembleia Geral para destituir este síndico. Então, se há esse tipo de abuso, qualquer morador, qualquer condomínio tem direito, reunindo 25% das assinaturas, convocar uma Assembleia Geral com o fito de destituir o síndico. O que não afasta o direito desse condomínio de buscar a responsabilização civil também e, como disse, até criminal, se for o caso, deste síndico ditador aí. Ele pode ingressar numa ação de forma sozinha? Pode, pode. Se ele se sentir prejudicado, vai buscar o ressarcimento do direito em que ele foi afetado? Pode, sem nenhum problema. E quando o síndico não cumpre que for determinado em Assembleia? É, mais um motivo para a destituição, né, João? Então, o síndico que descumpre, ele já não merece mais a confiança, né? Ou seja, a Assembleia vai lá, delibera um determinado tema e o síndico, por livre decisão, né, descumpre aquela decisão da Assembleia. O orçamento para fazer essa reforma é 50 mil e ele gasta 200 mil. Ele gasta 200, né? Ele pode ser responsabilizado, sim, com certeza, pode ser responsabilizado. Essa é uma questão importante que eu vejo muitos condomínios reclamando muito desse síndico ditador. É, muitas vezes a pessoa, ninguém quer, tudo começa como ninguém quer assumir, né, João? Ninguém quer assumir o cargo de síndico. Aí tem lá o doutor Daniel, que é um pouco esclarecido nas leis condominais, resolve assumir, aí, bom, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Não, não é assim, gente. Tem limitações. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação, sempre muito esclarecedora. E agradeço o pessoal de casa pela qualificada audiência e até amanhã. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho